Eu quero um samba feito só pra mim Me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar Quero sambar porque no samba eu sei que vou Me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Ah, quando o samba acaba Eu fico triste Vai melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba frio Um samba feito só pra mim Me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar Quero sambar porque no samba eu sei que vou Me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Gorda Música Obrigado.